Olá, Game Maníacos com o Filo na Área para mais uma análise! O título de agora chama-se Zen Planet. Todas as informações na descrição do vídeo e não esqueçam, tá? No final do vídeo deixa aquele like para nos fortalecer. Vamos lá! Então, ó, tá iniciando o game aí. Essa musiquinha, assim, de terror, assim, é... é complicado. Ó, se eu me assustar, ninguém tira sarro não, tá? Vamos lá! Porque os jogos de terror a gente se pega desprevenido a qualquer hora. Inevitable. Então, vamos lá, ó. Ó, bonito, bonitinho, bonitinho. Bacana. Só que a chuva ali, da forma que ela tá caindo na tela, parece que ela tá escorrendo um vidro ali, não sei. Eita! Olha! A escuridão ali já assusta um pouco. Aí os caras fazem esse som de piso, sabe? Rangendo? Putz, grila! Então, tá aí um texto. Finalmente, iniciei a renovação da casa. Beririm, bororó, bubru. Oxe! O cara esqueceu ali! Tem um isqueiro ali em cima! Ai, meu Deus! Ah, mas não deu pra pegar o isqueiro. Por isso que ficou. Ó, fita de vídeo. Ó, fita de vídeo. Tem que ligar a TV, será? Tô tentando... Ah, tem aqui, ó. Os textos os caras fazem, ó. Eles criam um botãozinho pra você clicar. Até o botãozinho de play. Meu Deus! Como é criativo! Tem alguém observando alguma coisa aí, hein? Parece aí a frente da minha casa. Vai entrar alguma coisa, vai dar um susto. Fica aguardando. Tchau, 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 tchau. Coisa perturbadora. Bem louco, hein? Eu vou sair daqui. O negócio ali é louco. Sem interação. A gente sempre procura. Tudo que for interação num jogo. Até esses textos de merda aqui, que... Muitas vezes é só pra encher linguiça aí. No final não sai pra nada. Os próprios jogos, que nem Resident Evil e tal. O texto que você vê ali, que você pega ali durante o cenário, é tudo besteira. Olha que bacana, gente. Nossa! Que capricho! Ó, interruptor. Corredorzão. Eita, ó. Já vem uns barulhos de trovão pra deixar suspense. Olha aí, ó. Corredor escurão. Sem interruptor visível. Que terror, ó. Os papel de parede tudo descolando, cheio de umidade e tal. É aquele típico jogo de terror, igual o título lá do... O PT lá do Silent Hill. Exatamente. Você entra lá, você clica numa porta, ó. Ó, 457. Algum código. Aí você abre a mesma porta que você acabou de apertar. Você avançou mais no cenário, clicou em outras coisas. Você voltou, a porta tá aberta. Putz, grila. Isso daí é... É terror. É terror realmente de verdade. Os caras sabem ali chegar na essência do terror, né? E assustar as pessoas. Aí, você viu, né? A porta ali que eu fui. Não tem ação. Ó, aí. Ó, outro. Armário. Não tem nada. É isso daí que... Você começa a ficar meio desesperado. Vamos olhar aqui nessa estante aqui, ó. Outra fita de cassete. Ixi, tem uma chave. Então, vamos ver lá, ó. E ainda se ejeta. Ele faz o som do vídeo cassete. Tá voltando a fita. Meu Deus do céu. Muito criativo. Muito bom. Será que é a mesma fita? Acho que é essa aqui, né? Don't watch. Aí. Vamos pôr, ó. VHS. Clicou. É isso aí mesmo. Don't watch. Esqueci. Tem que dar play. Play. O que? É uma estátua. Aí ele abriu o olho. O que esse cara tá fazendo aí à noite, aí, simplesmente de forma aleatória, andando dentro de um cemitério? Não me assustei, não. Acaba o vídeo. Acaba o vídeo. Vamos seguir. Então, 457. Vamos tentar usar aquela chave. Possivelmente ela é em cima. Eita. Eita. Doideira. Puta merda. Jogo de terror. Uma das leis principais é você procurar o interruptor de luz. Porque game de terror, game de terror é foda, gente. Ixi, o bagulho empolgou ali, sei lá. Ó, mais um textinho aí. Hmm, CCTV câmera. Ele tá falando que ele instalou, né? O circuito de câmera, de circuito fechado aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, aí, ó. Ixi, gente, ó. O carro do sorvete tá passando aí na rua. Mas vamos lá. É uma piada fazer o quê? Ó o coelhão. Ó o coelhão aí em cima. Que legal. Deve ser o quê? Um banheiro? É, o interruptor teria que ser na ponta, né? Não tem lógica você colocar no meio de um ambiente o interruptor, né? Fechou. Tá tudo escuro. Aí é ruim, hein? É, caramba. Cadê esse interruptor? É, não sei. Deixa eu ver. Dá uma olhada aqui. Tá fechado. Ó o coelhão. Ó, nenhuma das portas a gente tem acesso. Gaveta. Outra chave. Então é... É, essa porta tá no meio. Pode ser. Interruptor. Isso aí. Foda. Tem que ir um por um. Os caras são tão bons que hoje você... Antigamente você abria a primeira gaveta ali só e já era. Hoje eles fizeram a abertura das três gavetas. Se tem quatro, abre as quatro. Ó, nesse quarto parece que não tem nada. Ai, meu Deus. Arrumpiou. Ho, ho, ho. Ficou tudo escuro. Não dá nem vontade de ir lá. Que merda. Poxa. Poxa. Já é uma sala de TV? No segundo andar. Qual que é a lógica disso? O que é isso? Ó, a TV. Parece que é controle da... TV da Samsung. É aquele controle ali. Oxe. Que é o porão aí, alguma coisa? Mas se eu subir, como é que eu vou pro porão? Bizarro, hein? Ih, manequim. Os caras colocam manequim em jogo. Ultimamente eles têm utilizado muito manequim em jogo, viu? Tem ficado uma coisa bem bizarra, hein? Eles querem passar aquele lance de terror e tal, e botam manequim. Continua inacessível. Abriu. Ah. Uma vasculhada a mais aqui. Ó. Será que essas caixas aqui... Tem alguma coisa ali? Ali atrás? Deve ter. Ó. Tem um acesso ali, ó. Tá bloqueado. A função da caixa não é nem eu pegar e... E utilizar a caixa pra subir em alguma coisa. É realmente desobstruir ali. Caramba. Que casa é essa, meu? Isso é doido. Parece porta com código. Eita. Tapete vermelho e tudo. Que coisa... Louca. Parece lance de seita. Tem até uma câmera ali. Acho que eu... É feito algum... Ó. 457 ali, ó. Cadeadinho. Tá atrás de você. Acordei todo machucado e tal dentro do meu quarto. Acho que é isso aí. É. Já deu pra gente ter uma boa visão do jogo, né? Queridos amigos e amigas, eu acho que já deu pra gente chegar num veredito, tá? Construção de cenário muito boa. A mecânica funciona super bem nele. Jogabilidade super simples. Textura muito bonita, a textura ali dos móveis, madeira, tal, iluminação. Então, da minha parte, o jogo é altamente recomendado, tá? Pode fazer aquisição, principalmente pra quem gosta do estilo de jogo de terror e tal. Manda bater o teu êxtase. É, o jogo é legal, o jogo é legal mesmo. A história parece ser interessante. Gente, não esquece, tá? Inscreve-se no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Comente o que você achou desse título. E é aquilo. Vamos ficando aí, seguindo a nossa jornada aí no mundo dos games. Sempre trazendo pra vocês títulos de grandes plataformas. E títulos indie, como esse aqui, que é o mercado que tá inovando aí os conceitos, as ideias. É o mercado indie. Então, é isso aí. Então, ó, não esquece aquele like pra fortalecer. Forte abraço a todos. Tamo junto aí. Continue conosco. É nóis! Tchau, tchau, tchau.